Conseguimos criar o púlpito mais lindo do mundo O púlpito Nemias é fabricado em acinox e acrílico Ele une beleza, sofisticação e imponência num só púlpito Pra você que quer um púlpito clean, mas também que combine com o tamanho do altar da sua igreja Não tem outra escolha a ser feita a não ser o púlpito Nemias Ele tem 10 anos de garantia e pode ser personalizado com a logomarca da sua igreja até em acinox Confira com nossos vendedores e saiba todos os detalhes desse púlpito que é completo Ele tem rodízio de silicone, ele tem porta-microfone e ele tem porta-copo d'água Púlpito Nemias, uma criação única da Púlpitos Betel